E aí família, e aí torcedor do Palmeiras, tudo verde com vocês? Bom gente, no meio desse caos aí que se estendeu no Palmeiras nessas últimas semanas eu tenho notícias boas aqui pra vocês, que vocês vão gostar bastante tem notícia ruim também, mas com certeza a mais importante aqui é a notícia boa antes eu tenho um recadinho muito importante pra passar pra vocês assistam gente, não pulem pra frente que é importante pra você e eu já volto aqui pra trazer as últimas do Palmeiras, fechado? E aí torcedor, tá querendo ganhar uma graninha extra, mas não sabe por onde começar? Pera aí que eu vou te mostrar como conseguir tudo isso e ainda sem sair de casa Você já conhece a Binomo? Como assim que você não conhece? A Binomo é uma plataforma de negociações online e funciona de uma maneira super simples e fácil se você acertar a tendência do gráfico, você vai ganhar mais de 90% em cima do valor investido Bom, e ainda tem uma vantagem nisso tudo, você não precisa sair depositando logo de cara A Binomo ela te dá uma conta demo para você testar e aprender a usar E aí depois de você ter aprendido tudo, de se sentir confiante é só fazer o seu primeiro depósito e começar a investir Mas não ache que parou por aí usando o cupom de desconto que tá aparecendo aí na tela e o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o valor de depósito de vocês vai dobrar Isso mesmo, gente, se vocês depositarem 40, o valor dobra pra 80 Ah, gente, não esqueçam de seguir o perfil oficial da Binomo lá no Instagram Eu também vou deixar o link aqui tudo certinho Assim vocês vão aprender muito mais e vão ganhar tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não vai caber aí nem no seu bolso Tem acesso também ao suporte da Binomo baixando o aplicativo no seu celular e acompanhando todos os seus investimentos Como eu disse, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição É só clicar e boa sorte Gente, ainda sobre a Binomo do dia 1 de dezembro ao dia 15 de janeiro faça parte da maratona da Binomo Durante o período de promoção, faça o máximo de negócios possível em uma conta demo, real ou até mesmo um torneio O trader com mais negócios no período de 1 de dezembro a 15 de janeiro receberá 100 dólares, gente, dólares, tá? Se estiver usando uma conta demo ou de 2.500 dólares a 10.000 dólares se estiver usando uma conta real Então venham fazer parte da maratona da Binomo E não esqueçam de seguir o Binomo lá no Instagram, o link está aqui na bio Belezinha? Bom, já vou começar falando sobre a notícia ruim e a gente deixa a boa lá pro final A ruim é que mais jogadores testaram positivo para o Covid, gente Jogadores esses, quem são? É o Alain Imperreur Imperreur, Imperreur Acho que é assim que se soleta É o zagueiro, né, que foi contratado aí pelo Palmeiras recentemente O Vinha, que estava na seleção E é triste porque, às vezes, pode falar Ah, gente, o ovinho não ia ser utilizado, né, quarta-feira Mas provavelmente sim Até porque a Leila cedeu o jatinho dela pra que alguns jogadores pudessem vir Acredito que até o Gustavo Gomes já vai estar disponível Pro jogo da Copa do Brasil O outro jogador é o Verón e o Scarpa Gente, muito triste Mas os jogadores que vão fazer mais falta Porque o Scarpa estava sendo improvisado ali Estava indo muito bem Recebendo muitos elogios Estava surpreendendo a torcida do Palmeiras E agora também foi testado positivo Todos eles, até então, que eu sei São assintomáticos Mas, mesmo assim, terão que ficar em isolamento Acredito que no mínimo de duas semanas, né Então o Abel vai ter mais problemas ali Pra arrumar mais um lateral esquerdo Mas calma que eu acho que eu tenho a solução E eu já vou falar sobre isso Eu queria também passar a informação pra vocês aqui Sobre a janela de transferência, gente Até porque em um vídeo aqui Eu falei pra vocês Que a janela de transferência do exterior Abriria novamente no dia 1º Só que eu estava equivocada Porque não, gente Não vai abrir no dia 1º de janeiro Por conta, né, da temporada Que se estendeu 2020, 2021 O Campeonato Brasileiro vai até o dia 24 de fevereiro E a temporada 2021 Com o Campeonato Paulista Já vai começar 4 dias após o Campeonato Brasileiro Então no dia 28 de janeiro Já teremos o primeiro jogo do Paulista Com isso, gente A janela pro exterior Vai se abrir apenas no dia 1º de março E vai se fechar no dia 23 de maio E a segunda vez vai abrir No dia 1º de agosto E vai se fechar no dia 30 de agosto Por conta, né, dessa pandemia que teve Tudo que aconteceu aí nesse ano Acredito que o ano que vem até pode ser um pouco mais tranquilo Vai depender muito de como vai evoluir essa pandemia aí em 2021 Mas se tudo for bem Se tudo for mais tranquilo Eu acredito que não vai ter tantos, né Tantos jogos um em cima do outro Igual vinha acontecendo Esse ano Por conta do Campeonato Paulista Já começar no dia 28 Talvez a gente perca aí Uns 20 dias só Teremos só uns 20 dias Mais ou menos de atraso Mas, né, do resto Dá pra gente ir se ajeitando Vamos ver aí como que vai ser O ano que vem Eu só queria corrigir isso Sobre a janela de transferência do exterior Que era importante trazer aqui pra vocês Mas no meio de tantas notícias ruins Eu tenho que trazer notícias boas aqui Pra acalmar o coração do torcedor palmeirense Que veio num surto aí Numa onda de azar Apesar de que dentro de campo, né Isso tem aliviado muito com as vitórias Imagina um surto desse acontecendo Luxemburgo no comando A gente pedindo a cabeça do Luxemburgo Palmeiras perdendo, empatando Gente, provavelmente umas horas dessas aqui Eu já estaria careca Careca sem nenhum fio de cabelo Mas sem mais enrolação A notícia boa que eu tenho aqui É que o Luiz Adriano e o Lucas Esteves Já treinaram hoje com o elenco do Palmeiras E pode estar reforçando a gente aí Pro jogo do segundo jogo da Copa do Brasil Contra o Ceará Então é isso que me deixa um pouco mais aliviada Até porque o Lucas Esteves é um lateral esquerdo Então é uma opção para o Abel Agora com o Vinha e Scarpa fora do time Então, né Já temos uma opção E com a volta do Luiz Adriano também Muito importante Porque o William, né Não estava dando conta, né William Sei lá o que aconteceu com você Você caiu muito de rendimento E assim, é inacreditável Falar sobre o William hoje E ter boas perspectivas Agora até o final da temporada A não ser que ele deslanche aí Mas muita gente falou E até recebi um comentário Eu não lembro qual foi o rapaz que comentou aqui Mas eu vou deixar o print Vou achar o print e vou colocar aqui na tela para vocês Que realmente todo jogador que machuca o joelho, gente Não volta mais a ser o mesmo, né Foi assim com vários Zico, ele citou também o Ronaldo Que mesmo assim jogou um pouco acima da média Mas realmente todo mundo que sofre ali De uma cirurgia no joelho Não volta a ser o mesmo Então pode ser esse daí um dos pontos, né Do William ter caído tanto de rendimento Mas enfim, gente Eram essas as notícias de hoje Se aparecer algo novo eu trago para vocês Quero saber a opinião de vocês Sobre tudo que eu falei aqui Principalmente sobre esse reforço do Palmeiras Agora com a volta do Luiz Adriano e do Lucas Esteves Então é isso, torcedora A gente se vê com mais informações aí Um beijo no coração Até mais E avante, palestra